Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, eu tô aqui com o Anderson pra gente fazer um convite especial pra você. Esse convite é pra agora, pra dia 31, pra essa semana agora, no próximo fim de semana. Qual é, Anderson? O nosso grande culto da virada de 2022 pra 2023. Você chama todo mundo, sua família, seus amigos e vamos estar juntos nas duas igrejas. Aqui na 10620 Washington Street, em Northland, não se esqueça, a partir das 10 da noite e também lá em Fort Collins, 4229 South Mason Street, Fort Collins, às 10h30. Não se esqueça, faça esse compromisso porque nós precisamos passar o ano na presença de Deus. Vamos ter uma palavra, vamos ter louvor, vai ser um momento memorável na presença de Deus, concorda? Com certeza, é o melhor lugar pra você estar nesse dia, no dia da virada, um tempo de você agradecer ao Senhor pelo ano que passou e colocar diante dele o desafio do ano de 2023. Tamo junto. Tchau.